Especialistas alertam para os cuidados necessários quando se usam aparelhos elétricos para aquecer ambientes fechados. O recente fato ocorrido em Passo Fundo, quando uma família desmaiou após o uso prolongado de uma estufa em um ar-condicionado, é um exemplo para que precauções sejam adotadas, especialmente em locais com a presença de idosos e crianças. Em busca de um ambiente mais quentinho e confortável, os aquecedores vêm sendo a principal alternativa nesses dias frios. Tem que ser só com aquecedor e com ar-condicionado. No mercado existem vários tipos de aquecedores. Os elétricos, a gás, a óleo, os termoventiladores, as lareiras e o ar-condicionado. E todos eles, assim como oferecem conforto, também oferecem riscos. O uso constante e prolongado desses equipamentos em locais fechados pode comprometer a saúde do aparelho respiratório. Os maiores riscos estão nos extremos da faixa etária, crianças e idosos. Essas crianças, esses idosos, se já tem uma doença crônica, como asma, broquite e enfisema, pode vir crises. Tanto crises respiratórias como infecções, viroses, bactérias e germes. Então tem que redobrar os cuidados nessa época do ano. Em casos mais extremos, a utilização sem os cuidados necessários pode causar queimaduras e até incêndios. Eles podem gerar fagulhas e até quando próximo, em contato a um objeto de combustão, como uma cortina ou um tapete, podem causar um incêndio. Por isso que se recomenda que se afaste desses locais, verificar se a fiação é compatível com a energia elétrica da residência, verificar se não há nenhum fio desencapado, evitando incêndios e até choque nas pessoas. Avaliar as condições e seguir as instruções de uso dos aquecedores também é fundamental para evitar problemas mais graves. Boa parte da população está consciente das precauções que devem ser tomadas. Desligar, tirar da tomada antes de dormir a estufa e desligar o ar-condicionado. Não deixa ligar de noite, ligo aos poucos, desligo. Mas há quem prefira os métodos tradicionais de se aquecer. O abraço, o afeto, o amor, eu sou do amor. E o clássico cobertor, né? Ah, é o clássico cobertor. E o cobertor de orelha? Ah, claro.